Continua de venta em popa o mercado de duas rodas no Brasil. No primeiro trimestre desse ano, ele cresceu 37,8%. Confira! A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus totalizou 327.139 unidades no primeiro trimestre, um crescimento de 37,8% na comparação com os três primeiros meses de 2021. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, em março foram ainda fabricadas 136.350 motocicletas, alta de 27,4% em relação a fevereiro e de 8,4% na comparação com o mesmo mês de 2021. Na avaliação da Abraciclo, as linhas de produção das unidades Fabris seguem em curva ascendente e a tendência agora é manter o ritmo de produção e, com isso, atender aos consumidores que aguardam a motocicleta nova. Segundo a entidade, a demanda por motocicletas permanece aquecida e se mantém a perspectiva de fabricar 1.290.000 motocicletas em 2022, volume que representa aumento de 7,9% na comparação com o ano passado. Os emplacamentos de motocicletas no primeiro trimestre somaram 274.673 unidades, o que corresponde a uma alta de 33,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente em março foram licenciadas 110.040 motocicletas, volume 46,8%, maior que o registrado em fevereiro e 76,7%, superior ao mesmo mês de 2021. Em números absolutos, a categoria mais emplacada em março foi a Street, com 55.270 unidades e 50,2% do total de emplacamentos. Na sequência, ficaram a Trail 19.241 motocicletas e 17,5% dos licenciamentos, a Motoneta 16.706 unidades e 15,2% e a Scooter 11.631 motocicletas e 10,6%. Segundo o levantamento da Abraciclo, as motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas responderam por 82,5% dos licenciamentos em março, com 90.765 unidades. Os modelos de 161 a 449 cilindradas tiveram 15.877 unidades emplacadas, o que representa 14,4% dos negócios. As motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 3.398 licenciamentos, o que representa 3,1% do mercado. Com 106.012 unidades emplacadas e 38,6% de participação do mercado, a região sudeste é o principal mercado das motocicletas produzidas no primeiro trimestre. O Nordeste ficou em segundo lugar no ranking, 83.699 unidades e 30,5% do mercado. Seguido pelo Norte, 30.444 motocicletas e 11,1%, Sul, 27.966 e 10,2% e Centro-Oeste, 26.552 unidades e 9,7%.